Olá meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, gravando mais um vídeo para o nosso canal, agradecer a vocês também que têm curtido a nossa página Cantor Marcio Silva, e para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, Cantor Marcio Silva, e também pela nossa página Cantor Marcio Silva, vai lá, curte a nossa página, segue a nossa página, tá bom? E compartilhe, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus irmãos, em nome do Senhor Jesus, agradecer a todos vocês aí, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e do Senhor Jesus, em breve, louvor novo aí, DNA de adorador, DNA de adorador é uma canção nova que nós vamos gravar em breve aí, que vai ser benção na sua vida, tá? Um adorador adora sem ter hora marcada, espera assim para vocês, tá bom? Em breve vamos estar gravando aí, soltando aqui pelo nosso canal, em breve também vamos estar gravando um clipe, né, dessa música e outras mais aí, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço do Cantor Marcio Silva, obrigado, continue se inscrevendo no nosso canal, continue curtindo a nossa página Cantor Marcio Silva, um grande abraço!